Os ERPs, eles vão, quando a gente fala em ERP, tem que ver também qual é o escopo de cada ERP e tudo mais. Mas aqueles mais tradicionais, a gente vai pensar na questão do financeiro, no relacionamento do financeiro e das retenções. A parte de pagadoria da área financeira, que vai certamente ser impactado no ERP. O que está sendo feito, bom, aí cada empresa precisa procurar seu fornecedor de ERP ou se ele tem um sistema próprio, aí mãos à obra. Fim. 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 Fim.